Dicas de como conquistar uma mãe. Já sei que ela vem bomba. 1. Dê um descanso a ela. 2. Cuide dos filhos dela. Vou estar em total segurança comigo. 3. Leve as crianças para passear. 4. Não os coloque em perigo. Missão quase impossível. Sábado, três e meia da tarde. Por favor, me perdoe por tudo. No Cinema em Casa. No Cinema em Casa.